Não balançar, não deixe o clima cair não! Joga essa mãozinha pro céu galera e sacode aí! Sacode, 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 sacode! Tá bonito demais! Energia! Mandaeiro ao vivo! Sai do chão, sai do chão, sai! Mandaeiro ao vivo! Mandaeiro ao vivo! Siu! Onde é sim uma menina, sua graça é larica Dança bem aqui sonhada, com seu vestido de cita Flamina na cabeça, pelos calços de emoção Sem notícia da gostosa, eu vivi na solidão Larica de noite, larica de dia Larica de tarde, larica de dia Larica de noite, larica de dia Larica, larica, simbora galera vem Larica, larica, larica 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 Esse é o Rodaúdo e já com a linda pra você Conheci uma menina, sua graça é larica Dança bem aqui sonhada, com seu vestido de cita Flamina na cabeça, pelos calços pelo chão Sem notícia da gostosa, eu vivi na solidão Larica de noite, larica de dia Larica de tarde, larica de dia Larica de noite, larica de dia Larica, larica de tarde, larica de noite Larica, larica 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma